O Rui Costa é um homem do trabalho, ele trabalha pra Bahia toda, é o governador do povo, quem manda é o povo, cumpre até mais do que ele promete, eu penso em correria, ele é gente como a gente, eu vejo mais trabalhar Rui Costa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, desde o meu nascimento, em nascer na liberdade, essa palavra tão forte, essa palavra que a humanidade lutou a vida inteira pra conquistar a liberdade de ser feliz, a liberdade de criar seus filhos, e meu pai e minha mãe me ensinaram valores que são raízes, como valores da humildade, e que todos os dias eu me lembro, de onde eu vim, por onde eu caminhei, e qual é o patrimônio que eu quero construir na minha vida, que não é patrimônio material, escolhi um caminho, que foi fazer aquilo que minha mãe se dedicava de manhã, de tarde e de noite, que era ajudar as pessoas lá na favela onde a gente vivia, e são esses valores que me guiam e me trazem até aqui. Eu quero dizer, olhando no olho de vocês, peço do fundo da minha alma, que ele me dê serenidade, que ele me ilumine, que ele me dê saúde, pra que a gente definitivamente plante uma semente na alma do povo baiano, desse povo guerreiro, desse povo que tem história, uma alma, uma semente de respeito, de solidariedade, de fraternidade e de oportunidade pra nossa gente. A política é um lugar de cuidar de gente. A Bahia é um exemplo hoje pro país. E eu vou manter esse ritmo. E tô realizando o sonho da minha mãe e do meu pai. E aonde eles estiverem, olhando lá de cima, eles devem estar sentindo o enorme orgulho da família, do filho que nasceu na liberdade. Viva a Bahia! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil!